Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje recebemos aqui em nosso estúdio, no estúdio da TV Câmara de Santa Maria, o vereador Ovidio Maier, do PTB. Vereador, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço a vocês, agradeço à Câmara de Vereadores, a toda estrutura que temos. Estou aí à disposição para mostrar algo dessa nossa vida pública. Sim. Vereador, nós já estamos no terceiro ano dessa legislatura, também no terceiro ano do mandato do prefeito, Jorge Poço Bom. O ano que vem teremos eleições e, possivelmente, em 2021, teremos novas legislaturas, uma nova legislatura e um novo mandato. O que não impede que vereadores, como sempre acontece, se reelejam e também o prefeito, se concorrer, pode se reeleger ou não se reeleger. Isso vai depender da vontade popular. Eu queria saber do senhor como o senhor avalia o seu mandato até aqui, entrando já nesse segundo semestre do terceiro ano. Qual a avaliação que o senhor faz do seu mandato, das temáticas que o senhor trabalha, das ações que o senhor fiscaliza, das questões que o senhor defende na tribuna. Como o senhor avalia o seu mandato até esse momento? Sabe que é um mandato que eu estou achando muito interessante, muito produtivo. E, às vezes, tem coisas no mandato que as pessoas não se dão por conta, entende? O público, não se dá por conta do que realmente um vereador anda fazendo. Para que realmente serve esse vereador? Qual é o papel do vereador? Qual é o papel do vereador? Que, aliás, os papéis do vereador são, basicamente, três papéis. Um, estar ao lado da população. O vereador é a população, ele é o povo. Fiscalizar o executivo, o que a prefeitura faz. E elaborar leis. Até te digo que desses três papéis do vereador, o papel que menos, assim, eu me importo, eu dou ênfase, é o papel de fazer leis. Porque leis, já existe muita lei. Nós temos que cumprir as leis que tem. Então, eu fico pensando assim, por exemplo, a questão do estatuto da criança e do adolescente. Será que levamos a rígidos? Cumpre-se o estatuto da criança e do adolescente? Não. Daí vou lá eu fazer uma outra leizinha de não sei o quê, né? O estatuto do idoso. Se leva ao pé da letra? Se cumpre o estatuto do idoso? Não. Então, vou eu fazer. Por isso que eu sou assim, fazer leis. Eu já sou meio, fico um pouquinho para trás disso aí. Porque eu sou mais empenhado em a gente fazer o cumprimento das leis que existem. E fiscalizar. E fiscalizar. E com referência ao mandato, umas coisas que eu achei muito interessantes nesse mandato, não só o meu mandato, até como o mandato dos outros colegas vereadores, foi uma. Renovamos o convênio com a Corsã por 35 anos. Porque normalmente as pessoas chegam em casa, abre a torneira, tem água, abre lá o chuveiro, tem água. Mas eles não se dão conta que por detrás deles terem a água em casa, existe um trabalho muito forte da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, da própria Corsã. Quer dizer, tem um trabalho robusto por detrás de tudo isso aí. Hoje em dia, em Santa Maria, se não se fizeram mais nenhuma obra, para todas as obras da Corsã, ainda se tem água por 25 anos. Então essas coisas que eu acho interessante, eu acho interessante aquela coisa mais macro, mais ampliada, como por exemplo assim, nós autorizamos a Prefeitura a buscar um crédito de 78 milhões para os reparos nas ruas, infraestrutura, estradas do interior e tudo. Então o estudo desses projetos que vêm da Prefeitura, eu acho uma coisa extremamente importante. Eu não sou alguém, às vezes, de me preocupar, às vezes, ah lá tem um bueiro que entupiu. Eu gosto de alguma coisa maior, mais macro, mais significativa. Outro dia, nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores aquele recurso para crianças da escola municipal fazer o intercâmbio em Portugal. 80 mil milhões. Então, coisas assim, né, que transcende aquilo que tu imagina que possa acontecer. Pela primeira vez, crianças da escola do município vão para Portugal, para a Europa. E sabe que de início eu pensei que eles iam sair de uma escola municipal aqui para uma outra escola municipal, apresentar as suas atividades, mas não a apresentação das atividades deles. São em universidades de Portugal. E sair de uma escola municipal, então, mostrando... Eles estavam na Universidade de Coimbra, se não me engano, né? Alguns estavam, pelo menos. Mas pegando um gancho, vereador, com essa questão do projeto que o senhor falou, mais macro, que foi autorizado aqui pelo Parlamento Municipal, para a Prefeitura adquirir um crédito de 78 milhões para estudos e reparos na infraestrutura do município. O senhor integra uma comissão especial que está, juntamente, se não me engano, com a vereadora dele e com o vereador João Caos, fazendo a fiscalização da implementação desse recurso. Queria que o senhor desse um panorama para nós. Como é que estão os trabalhos dessa comissão? O que a comissão vem fiscalizando e vem vendo até esse momento com relação à aplicação desses recursos? Na verdade, até isso é algo que não é difícil de ver o que acontece. Te digo por quê. Quando se faz uma rua, se pavimenta uma rua, existe uma fiscalização própria da Prefeitura que vai lá para ver se a firma que executou aquele projeto, executou devidamente, executou de uma maneira adequada. Então, tem uma fiscalização da Prefeitura. Tem uma fiscalização da empresa que executou o projeto também. A empresa vai lá e faz até para ver se a fiscalização dela fecha com a da Prefeitura. Tem uma terceira fiscalização que é a da Caixa Econômica Federal, porque tem que ser feito relatório, estou dizendo o que está acontecendo, e a Caixa Econômica Federal também faz a sua fiscalização. E agora, mesmo que é um trabalho da Câmara de Vereadores, neste momento, eu, a vereadora doutora Adele, minha colega médica, e o vereador João Caos, estamos fiscalizando todas essas questões aí, envolvendo a Prefeitura, envolvendo a empresa, envolvendo a Caixa Econômica Federal, envolvendo a comunidade também que recebe a obra, o que eles têm a dizer. Está bastante interessante, estamos andando, precisamos ver algumas vias do interior, como a estrada principal de Santa Flora, então, mas, está um trabalho, assim, bastante interessante. E daí, você vê realmente o que está acontecendo, como é que está a aplicação daqueles recursos que foram disponibilizados para a Prefeitura. O senhor falou agora no interior, o senhor tem uma relação muito forte com o interior, com o tradicionalismo, né? Basta olhar para o senhor agora, hoje, nesse programa, que a gente nota isso. Com essa estampa, já dá para ver. Já dá, já se percebe. Pegando esse gancho da infraestrutura, o senhor, mais de uma vez, utilizou a tribuna para falar de algumas estradas no interior que não estavam em boas condições e também o senhor se solidarizou a fala de outros colegas que também tratavam do tema. Eu queria saber do senhor, como o senhor que transita pelo interior do município, como está a situação das vias hoje do município, como o senhor avalia, melhorou um pouco, segue ainda com alguns problemas estruturais? Até eu costumo dizer que existem realmente muitos e muitos problemas, mas eu vejo, pelo menos, as estradas que eu transito, né? Que às vezes eu comento até com os meus funcionários e tal, essas estradas, cada dia, vem a melhor, né? Elas estão ruins, mas se faz uma interferência aqui, outra colar, e elas vêm melhorando, né? Vêm melhorando as estradas. Existem locais realmente pontuais, às vezes, que está difícil. Às vezes, hoje em dia, mudou, como eu digo assim, mudou muito a tecnologia, né? Das lavouras, do plantio, mudou muito a tecnologia do transporte, a tonelagem que os caminhões carregam, só que não mudou muito a infraestrutura, né? Das estradas. Então, daí uma coisa não fecha com a outra. Então, o pessoal, não, os caminhões são muito péssimos, tem que arrumar, então, uma estrada melhor. Porque o produtor rural, sempre digo na tribuna, eu disse mil vezes, ele tem três prioridades. Primeira prioridade é a estrada, a segunda é a estrada, e a terceira é a estrada. Ele, tendo estrada, ele resolve o resto. Os problemas do produtor rural, eles são problemas que estão, tem a porteira da sua propriedade, os problemas estão, é fora da porteira. Porque da porteira para dentro, eles são trabalhadores, eles resolvem, eles investem. O problema da porteira é para fora. Questão da estrada, às vezes questão do preço de insumos, né? Questão de comercialização, questão de armazenagem, armazenagem são outras questões. E tu pode notar que nós, quando o meio rural vai bem, vai bem, tudo vai bem. A cidade vai bem, né? Os jovens vêm estudar, eles alugam o apartamento, eles compram o carro, eles vão no mercado, vão na loja, o produtor rural vem na cidade, faz as suas compras, quer dizer, o parâmetro, e mesmo o Brasil, o Brasil quando ele tem problemas, ele se socorre, né? Da agropecuária, da agropecuária. Então, né? Por isso que eu sou também muito fã, até a saúde melhora, come melhor, dorme melhor, tem melhor habitação, tem melhor sanidade, melhor infraestrutura nas suas moradias, mais fácil de chegar na cidade para uma consulta, para um exame. precisamos mesmo ter estrada. Vereador, agora entrando numa outra área que o senhor também tem muito conhecimento, até pela sua profissão, o senhor é médico, traumatologista, queria, recentemente nós entrevistamos a vereadora Deile Silva, que é a sua colega médica, colega de bancada, de partido, né? Do PTB. e ela ressaltou uma questão que ela já vem falando há algum tempo, que Santa Maria precisa de um novo modelo de saúde, precisa, e até ela cita como exemplo, Santa Rosa que tem uma fundação que é quem gerencia a saúde e a saúde lá é municipalizada, então os recursos são administrados todos na sua totalidade pelo município. Eu queria saber se o senhor corrobora dessa ideia, como o senhor acha que Santa Maria, que a saúde de Santa Maria precisa ser repensada, um modelo? Ah, eu, realmente eu penso que sim, eu estou de acordo com a minha colega doutora Deile, a questão de algo assim, uma fundação que gerencie toda essa questão de saúde, porque se nós ficamos nesse modelo, que daí nós temos uma secretaria de saúde, tem uma secretaria de educação, tem secretaria de infraestrutura, a secretaria de saúde ela não pode ser uma secretaria que funcione como as demais secretarias, com o mesmo modelo público, a saída para a nossa saúde é a saída que outros municípios, como Santa Rosa que tu referiu, já teve, que é uma, que é ser uma fundação que gerencia e tudo isso aí. Raramente, raramente, já que tu citou Santa Rosa, a gente ouve na televisão, no rádio, no jornal, problemas importantes com referência à saúde aí na serra, porque aí na serra eles administram as coisas de uma maneira diferente, uma maneira separada da estrutura das outras secretarias que o município tem. Nossa saída na saúde é uma fundação. Daí, por exemplo, material, o que gasta, o que não gasta, como é que contrata o funcionário, como é que não contrata, o que paga, o que não paga, problemas da fundação. Não posso ali gerir uma coisa que uma secretaria de saúde que pode ter uma gestão parecida com uma secretaria de infraestrutura ou de educação. Não. Uma outra. Nem tem o nome de secretaria de saúde. Fundação de saúde. É isso aí. Tá certo. Vereador, nós vamos seguir debatendo sobre temas como esse e outros temas referentes ao seu mandato, às suas opiniões, mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje, recebendo o vereador Ovidio Maier. Não saia daí. Hoje, vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com o café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer a sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos sete a oito horas por noite. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto